E aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson, do canal Emerson Easley. Hoje eu vou trazer pra vocês uma polêmica envolvendo o Luanzinho Moraes. Então, antes de eu trazer o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e compartilhe esse vídeo e me siga também lá no meu Instagram, Emerson YouTube, pois lá você fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui. Então, meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo e também na descrição, beleza? Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Gente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que em momento algum eu quero degredir a imagem do canto. Mas eu vou trazer essa polêmica pra vocês, porque esse canal fala tudo o que acontece com a rocha e na rochadeira, beleza? Então, o que tá acontecendo é que tem três rapazes acusando o Luanzinho Moraes de golpe. Segundo ele, os quatro que eram a banda junto. E quando deu em junho de 2018, o Luanzinho tirou os três da banda e não deu um centavo, velho. Isso mesmo, eles estão acusando que o Luanzinho Moraes tiraram eles da banda e não deram nada, 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 nada. Então, visto isso, eles botaram o Luanzinho na justiça querendo uma parte do dinheiro. Segundo ele, a banda fatura 700 mil reais por mês, cerca de 35 mil reais por show. A banda que faz em média de 23 a 25 shows por mês. Então eu vou deixar um vídeo dos meninos explicando melhor isso pra vocês. Então, rapaziada, isso foi o que aconteceu. Até hoje o Luanzinho Moraes não veio a público ainda falar sobre tal assunto. O que nos resta é esperar pra ver o que o Luanzinho vai falar. Luanzinho, venha a público aí explicar melhor para os seus fãs porque todo mundo está esperando a resposta da sua, velho. Assim, rapaziada, eu só quero que se resolvam tudo bem entre eles. Na minha opinião, isso nem deveria ir pra justiça. Eles lá deveriam se entender melhor e resolver esse caso. E esse foi o vídeo de hoje, eu não quero muito me aprofundar nesse assunto. Esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram, beleza? Falou e até o próximo vídeo.